Olá, Cassiano Vittencourt, pelo abertura de mercado do Investi com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h41 da manhã do dia 15 do quadro de 2024. Como sempre, o vídeo da organização do canal que ajuda a compreender como o canal funciona aqui embaixo na descrição do vídeo e o link para a lojinha do canal com camiseta, caneca, a galera está recebendo aí, está falando super bem. Já recebi várias fotos já do pessoal usando as camisetas do canal, bem divertido, fico super honrado. Aqui embaixo também o link para a lojinha. Eu começo com um disclaimer que eu falo que não dá mais ideia do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira passada negativo para o portfólio. O volume é ok para uma sexta-feira, o volume negociado, sem qualquer sentido. Pânico generalizado tomando conta da galera, falta de Prozac no isque ali. Não vejo qualquer, qualquer vagamente próximo, racional. Como comentado no movimento da semana ontem, a gente tem aí indicativo atrás de indicativo que a precificação não faz qualquer sentido. Sobre o, passando os acontecimentos aqui, sobre o ataque do Irã a Israel, a gente já tinha aquele ataque contratado. Uma vez que tinha sido feito aquele ataque ao que o Irã caracterizou como consulado que eles tinham no Líbano. Isso daí, o ataque parece ter sido ali visando a maior demonstração de força possível, com menor dano efetivo, certo? Evitando ali que tivesse grande consequência para aquilo. Afirmando ali o Irã ter avisado os países vizinhos 72 horas antes, o que claramente ia vazar. Certo, a gente viu inclusive os Estados Unidos fazendo alerta um pouco antes do ataque de que haveria nos próximos dias, ataque, bababá, não sei o que. 99% dos drones e mísseis foram interceptados de acordo com Israel, isso com a ajuda de Força Aérea Americana, se não me engano também da Força Aérea Britânica, mas agora não tenho certeza. Os Estados Unidos já informando o Netanyahu que não vai participar de uma retaliação. Israel já reabrindo espaço aéreo. E os moradores de Israel mostrando tranquilidade com a situação. É claro, eu falo falando ali em algumas entrevistas que tiveram medo, mas que ficaram seguros de que Israel conseguiria lidar com aquele tipo de desafio. Então não vejo isso aqui com um grande potencial de escalada. Devemos aí ter a continuidade de algum nível de efeito negativo, negativo que eu quero dizer, de inflacionamento no preço do petróleo. Mas como colocado em várias outras vezes aqui no canal, o petróleo começa a afetar efetivamente inflação consolidada no planeta quando tem um longo prazo daquela manutenção, daquele efeito. E eu não vejo isso mantendo. Se a gente ver a curva do petróleo recentemente cobrindo ali o momento em que houve o ataque do ramasso, esse momento agora a gente vê que tem um pico e aí ele tem um arrefecimento grande e agora outro pico. Então é basicamente ali o psicológico do mercado como um todo, novamente afetado, mas não vejo provavelmente qualquer sustentabilidade para os preços de petróleo nesse nível baseado em conflito ali no Oriente Médio. Oriente Médio, Norte da África e por aí vai. Serviços com queda aqui no Brasil em fevereiro de 0,9% está vindo abaixo do esperado a continuidade de dados mistos. A gente tem varejo superando agressivamente, a gente vinha com desemprego superando agressivamente, agora o desemprego também com uma queda. Então a gente tem ali a continuidade daqueles dados mistos, isso aqui bem abaixo da expectativa, a continuidade daqueles dados mistos que pintam uma situação onde a gente consegue olhar para o horizonte no passado tempo e veja justamente a continuidade do arrefecimento inflacionário sem qualquer tipo de recessão e por conseguinte uma continuidade da possibilidade de redução de juros. Os dados ali ficando 1,9% abaixo do pico de serviços em dezembro de 2022 e 11,6% acima do pré-pandemia que se não me engano é fevereiro de 2020 que eles consideram aqui. Ativos que eu estou observando mais de perto, todo o portfólio dado, a gente entrou aqui no campo agora de Twilight Zone, de viagem completa fora da casinha, precificação simplesmente do portfólio pelo menos, precificação simplesmente completamente descasada da realidade e não bate absolutamente com nada. A gente tem ali, só para acessar um exemplo, no InfraCommerce, um resultado substancialmente melhor do que tinha no período em que eu tinha juros de 13,75%, então eu tinha um cenário de juros bem pior, o resultado bem pior, uma alavancagem bem mais alta e a precificação está consideravelmente baixa. Hoje não faz qualquer racional. Está aí dúvida, dúvida eu dou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a missão bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos na live hoje das 8 às 10 da noite aqui no canal, está tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!